Essa questão dos honorários é uma questão vital para a advocacia. O tema chega ao Supremo Tribunal Federal através de um recurso extraordinário admitido no STJ, cujo tribunal reconheceu na sua corte especial exatamente aquilo que nós levamos a ser reconhecido lá, que era a reafirmação do artigo 85 do Código de Processo Civil. Somado ainda ao fato de que a Lei 14.365, que alterou o nosso estatuto, ela fez incluir no artigo 85, parágrafo 6a, a proibição da imposição de honorários equitativos. Portanto, o que nós pretendemos no Supremo agora é o reconhecimento e a reafirmação do texto legal e massificando, neste momento, que a regra é uma regra infraconstitucional. Portanto, não há absolutamente nenhum ponto a ser discutido sobre o plano constitucional no Supremo Tribunal Federal.